Meus amigos do Ponto de Vista, nosso convidado dessa semana no trabalho que nós estamos fazendo de estarmos aqui no Ponto de Vista com agora candidatos a prefeito da cidade de Pato. Já entrevistamos três, o nosso Silvano Moraes é o quarto entre todos eles, ainda falta o Nabô Vanderlei que é o candidato do PMDB. Mas hoje o nosso convidado está aqui ao nosso lado que é o Silvano Moraes. Silvano, quanto pré-candidato já esteve aqui conosco, mas agora a coisa é para valer. Candidato já oficializado, não foi impugnado, está aqui tranquilo e é candidato do PSOL a prefeito da cidade de Pato. Primeiro, obrigado por estar aqui conosco. Mais uma batalha pela frente, obrigado. Eu que agradeço, Silvio, agradeço a você e os seus telespectadores, né? A satisfação de estar aqui no Ponto de Vista mais uma vez, agora como pré-candidato, 50, que as pessoas possam abrir os corações, dar essa resposta à sociedade de Pato. Não sou um candidato impugnado, sou um candidato de ficha limpa e com certeza vamos governar essa cidade para o povo de Pato, sobretudo para os mais carentes. Eu vou separar por etapas, nessa primeira fase, conhecendo mais o candidato, depois a gente entra em modelos de governar Pato e uma série de coisas. Silvano Moraes, você é persistente, você está sempre na luta, está sempre brigando. Não, mas Silvano Moraes é candidato. E a pergunta é muito simples, por que essa persistência? Porque, veja bem, eu nunca perdi uma eleição. Na verdade, quem perdeu foi o povo. Você não se sente derrotado? Não, não me sinto derrotado. Porque, veja bem, em 2012 fomos candidatos a prefeito na cidade de Pato, apresentando um projeto ao qual os nossos adversários diziam que o projeto era inviável, que era a escola em tempo integral. E hoje todos eles têm na sua proposta a escola em tempo integral. Embora que eles mintam na sua proposta, dizendo que é a escola em tempo integral, aí depois vem o vice e diz que é em dois turnos. Existe uma diferença grotesca em escola em tempo integral e em escola em dois turnos. No tempo integral, o aluno entra de manhã e sai à noite. Ele entra pela manhã de 7 horas da manhã, vai sair à noite, às 19 horas. Depois de jantado. Depois de jantado. São quatro refeições, sem contar as modalidades esportivas que ele vai praticar lá dentro, sem contar na questão das artes, dança, xadrez, teatro, música, enfim, balé. Então, natação, vôlei, handebol, basquetebol, futebol, tênis. Então, nós vamos montar toda essa estrutura no prédio da antiga escola agrícola. Como é que está a sua campanha? Corrida. Uma campanha corrida, pé no chão, com os recursos não da Petrobras, não da Lava Jato. Uma campanha que começa 4h10 da manhã. Aí você diz, mas Silvano, como é que se faz uma campanha 4h10 da manhã com o pessoal que está caminhando? Eu costumo dizer que o aleijado tem que partir na frente. Como nós não temos essa estrutura, nem queremos ter a estrutura de recursos que vem de Lava Jato, então nós começamos logo cedo com as pessoas que estão caminhando. Por quê? Porque quando eu vou visitar os bairros, essas pessoas que estão caminhando já estão chegando no trabalho. Então, tenho que chegar ao maior número possível através dessas atividades e através desses espaços como o seu. Você tem participado de programas e debates, de uma série de coisas. Como é que está o nível desses debates? Eu comecei a participar a partir de hoje. Coincidentemente, foi a partir de hoje a primeira entrevista. E confesso a você, muito bom. Participação muito boa. As pessoas estão atentas, estão ligando, estão cobrando. Estão cobrando. Claro, dentro daqui da nossa possibilidade. Por quê? Porque eu não tenho mandato. Eu não tenho mandato. Mas as pessoas cobram de outros mandatos quando fazem a ligação, a questão da saúde, da educação, da mobilidade urbana, geração de emprego, tudo isso. Você é um crítico da situação. Como é que está havendo Patos? Patos é uma cidade hoje, lamentavelmente, nós somos destaque nas páginas policiais. Lamentavelmente. Eu vejo isso com muita tristeza. Muita tristeza. São pessoas das sociedades, políticos de nome e renome dentro da cidade. A gente não pode negar isso aí. Mas que, lamentavelmente, só saem nas páginas policiais. Nós não somos destaque em nenhum projeto educacional, da saúde. Nós não somos modelo para ninguém, do ponto de vista. Agora, no ponto de vista criminal, nós estamos sendo destaque em rede nacional. O que é triste para a nossa cidade. E deixa eu dizer uma coisa a você, cidadão, você, cidadã. Se em 2012, Silvano tivesse sido eleito, a história de Patos hoje seria totalmente diferente. Totalmente diferente. Por isso que eu digo, são frações de segundos. Na hora que você entra numa cabine para votar, não dura 30 segundos para você votar. Você decide sua vida durante quatro anos. Então, eu peço ao povo de Patos, muito humilde, que quando chegar esse momento, vote no 50, na verdadeira mudança dentro da cidade de Patos. Em 2012, quando todo mundo estava com esses partidos, tinha gente até aliada do partido, que hoje ele chama de golpista. Silvano estava do lado do povo de Patos. Por isso que eu peço humildemente o voto, o voto dos 50. O primeiro voto é para vereador. Todos os nossos vereadores começam com 50 e o do prefeito também é 50. Silvano, no período que você estava no processo de formação, o seu posicionamento sempre foi de não querer modelos de aliança. mesmo que essa aliança fosse com a rede, fosse com o PT. Então, você sempre foi pé atrás. Ou seja, não, eu estou aqui, agora eu vou com a minha campanha até o final. Por quê? Não, nós estabelecemos diálogo com esse partido para alianças. Mas nós não fazemos alianças com interesse. Fazer por fazer. Não, o interesse principal é o povo. Nós buscamos um diálogo com a rede de sustentabilidade, buscamos esse diálogo. Lamentavelmente, a rede fez uma avaliação totalmente equivocada. Sai numa candidatura com apenas um candidato a vereador, um grande nome, de vista de passagem, com todo respeito aos seis nomes que nós temos. Mas o nome de vereador também é um grande nome. Mas, lamentavelmente, a leitura foi equivocada. Hoje nós estaríamos com um tempo de rádio maior. Estaríamos com um tempo de rádio maior. O tempo é muito curto, né? O tempo é muito curto. Eu tenho 18 segundos para fazer um guia eleitoral. É brincadeira. Contra quatro minutos de um, contra três de outro. Então, assim, isso foi terrível. Nós estabelecemos o diálogo. Agora, o que é que acontece? Eu estou sofrendo uma campanha de difamação terrível, que nós não queríamos aliança, que não é verdade, que, inclusive, estão utilizando até o meu próprio trabalho, a própria instituição, polícia militar, para denigrir em redes sociais, em tudo mais. Aí, depois, o candidato cassado vem dizer que é vítima de grupos políticos dentro da cidade de Patos. Só para você ter uma ideia, Silvio, eu e o meu vice, seu Alúcio, nós fomos notificados, junto à Justiça Eleitoral, pelo grupo que sai aí nas páginas policiais, fomos notificados por um comentário que nós fizemos num grupo de WhatsApp. Pasmem. O comentário que nós fizemos no grupo de WhatsApp, nem eu, nem seu Alúcio estamos no grupo. Nem eu, nem seu Alúcio estamos no grupo. O outro grupo, eu estou, mas o comentário que botaram lá, eu não fiz nenhum comentário. Eu não teci nenhum comentário. Então, eles entraram com a ação contra eu e seu Alúcio e Josivan Antelio, que foi que colocou o texto. O texto é um texto que cita uma situação da prefeitura, mas é um texto respeitoso. Momento nenhum ele denigre. Então, eles entraram com essa ação. O Ministério Público já pediu arquivamento, a minha, e, se eu não me engano, pediu também de Josivan. Então, é esse grupo que se diz vítima, mas que processa as pessoas simplesmente por processar, para nos dar trabalho de fazer a defesa e tal. Nós temos uma equipe pequena, temos o doutor Vanderbilt, que é um colaborador da nossa campanha, mas que fez a nossa defesa e, graças a Deus, o Ministério Público já acatou. Você é sempre discriminado? Pelas forças políticas, sim. Até porque nós questionamos esse modelo. Nós questionamos esse modelo. Nós não podemos ter uma saúde que você tenha um dia de adoecer. Os PSF funcionam assim, você tem um dia de ficar doente. Então, nós queremos o quê? Porque, veja bem, vamos supor que nós tenhamos um bairro. Vamos dizer, depois da Ponte Figueiredo, eu acho, somando Monte Castelo, Jatobá e Mutirão. E Alto da Tubiba. E Alto da Tubiba dá umas 35 a 40 mil pessoas. Nessa faixa aí. Nem toda a cidade da Paraíba tem, né? Aí você imagina, você imagina, se 10% daquela população resolver ficar doente. Se for 40 mil, dá 400 pessoas. O posto de saúde só atende 16. Os PSF. Os PSF. Vamos reduzir de 10% para 1%. Se 1% ficar doente, dá 40 pessoas. Só atende 16. Aí eu pergunto, e as outras 24? Por isso que você tem o quê? Pessoas se acordando de 3 horas da manhã para pegar uma ficha ou para arrancar um dedo. Para obturar um dedo. Ou para fazer qualquer problema de saúde. Então, nós queremos acabar com isso. Primeiro, com você fazendo isso online. Isso é uma tecnologia que você vai lá no IFPB, um menino daquele que está estudando informática lá, ele cria um programa de computador para a prefeitura e a gente... Coisa muito simples. Simples. Você falava do Alúcio como seu vice. Como é que se chegou à escolha do seu vice? E também, qual vai ser o desempenho dele? Olha, seu Alúcio, na verdade, desde o início, eu tinha um grande interesse se o Alúcio fosse o meu vice. E eu confessava isso a ele, pela pessoa que é Alúcio Nóbrega, um cidadão que trabalhou. Eu costumo dizer que o seu Alúcio viu os dois lados da moeda. Servidor público? Foi caminhoneiro de 10 anos. Aí, estudou. Depois que organizou a vida da família, que os irmãos cresceram, as irmãs cresceram, resolveu estudar, se forma em engenharia mecânica, vai ser professor de matemática, um excelente professor. Inclusive, o supletivo, quem editou todos os livros do supletivo de matemática foi o professor Alúcio. Passa no concurso do Ministério Público do Trabalho e passou 23 anos sendo funcionário público do Ministério do Trabalho. Um homem digno, honesto, que termina a sua carreira dentro do Ministério do Trabalho com uma vida simples, com uma casa, ou seja, um camarada que tinha tudo para aceitar propinas e alguma coisa e não aceitou. Então, um grande vice, um grande vice, graças a Deus, Deus nos proporcionou isso. Então, eu sempre quis ser o Alúcio, mas sempre disse a ele, não, nós estamos buscando as alianças, poderá vir de um outro partido. Como não se consolidou? Ele é filiado ao seu partido. É filiado ao PSOL. PSOL parte só. PSOL parte só, juntamente, não tão só. Só que eu digo em questão partidária. É partidária sim, mas nós estamos com o povo de parte. Meu caro Silvano, de vez em quando a gente topa na questão de propostas, com relação vereadores. Quantos vereadores o grupo tem? O PSOL tem seis vereadores. Candidatos, né? Candidatos a vereadores. Nós temos a Edilma, a Telma, o Josvan Antero, o Daniel Pintor, o Berg Contador e o Alexandre Galdino. Certo. Esses são os seis candidatos. Esses são os seis candidatos. Não formaram também alianças para vereadores? Não, proporcional não. Só? Nós discutimos até com alguns partidos aí, pelo menos para fazer na proporcional, mas na hora H eles preferiram se aliar aos partidos que eles chamam de golpista. Não sei porquê, né? Mas foram para o lado dos golpistas. Eles mesmo é quem chama, né? Eu fico na minha aqui. Meu amigo Silvano Moraes, daqui a pouco a gente vai falar sobre projetos, mas antes de projetos, alguma possibilidade de alguém do PSOL a nível nacional estar aqui conosco ou não? Olha, a gente vem estabelecendo um diálogo, mas o companheiro Delfino que está aqui é quem faz essa ponte. Mas o que é que acontece? A eleição é em nível nacional. Entendi. Todo mundo é candidato ou coordena uma campanha. A ocupação é em... Mas a gente tem um diálogo muito interessante. O nosso lema é além das urnas. Com certeza, pós-eleições, mais ou menos assim, no início do ano que vem, a gente vai ter alguém em nível nacional aqui na nossa cidade. Na campanha não. Na campanha não. Com certeza a gente tem um diálogo muito positivo com a companheira Erandina, que é aqui do... Do Iraúna. Do Iraúna. E provavelmente a companheira Erandina, 2017, talvez venha até para a nossa posse. Como é que você está vendo? Como é que o PSOL está vendo o momento nacional? Caiu Cunha, caiu Dilma, ninguém sabe quem cai amanhã. É, na verdade, caiu Cunha, caiu Dilma, caiu Cunha, caiu a gestora de Patos, caiu um candidato a prefeito de Patos. Primeiro, a queda de Cunha, denúncia do PSOL. Denúncia do PSOL. Você sabe que nós não poderíamos participar de debates. Não era assim? Teria que haver uma concessão dos partidos. O que estabelece a lei eleitoral é que o partido tem que ter representação em X número no Congresso Nacional. Mas nós entramos com a ação no Supremo Tribunal e um dos ministros, que lamentavelmente a imprensa não divulgou muito isso, na sua fala ele disse o quê? Que não, que o PSOL deveria sim participar dos debates, porque foi o partido mais coerente no Brasil, o único coerente que não fez alianças por tempo de TV, não fez alianças por interesses pessoais. Então, ele votou favorável que nós fizesse e deixou... A gente tem muito a ver com o Luiz Araldino em São Paulo, né? Isso. E deixou a par de quem? Das emissoras e não dos partidos. Então, se a emissora nos convidar, a gente participa. Então, isso mostra a seriedade do PSOL. Claro, eu não estou aqui para dizer que nós somos o santo da coisa. Um partido político é feito de pessoas. Hoje se filia pela internet. Hoje se filia pela internet. Mas hoje somos o partido mais sério desse nosso país. Na minha visão, isso é claro, depende, por exemplo, aqui na TV, como no rádio também, a gente convida todos, né? Porque, na minha opinião, eu tenho que ouvir a todos. Rapaz, quem é melhor? Diga, eu não sei. Quem tem que dizer isso é o telespectador que está ali vendo agora, ou o ouvinte que está vendo, ou está escutando o que diz o Silvano Moraes sobre ideias para a cidade de Patos. Eu vou encerrar esse nosso primeiro bloco, porque nos blocos seguintes, aí sim, vamos falar sobre Patos, né? Mobilidade urbana, saúde, educação, geração de emprego e renda. Nós temos tantas coisas, né? Para conversarmos dentro do nosso próximo bloco. Então, nós vamos a um brevíssimo intervalo. Na volta, Silvano Moraes vai dizer, Silvano, prefeito de Patos, o que é que ele vai fazer para o Patos? É só um momentinho, a gente volta já já. De volta com o nosso ponto de vista, nosso convidado está ao nosso lado, candidato do PSOL à Prefeitura de Patos, Silvano Moraes. Silvano, nosso bloco agora, vamos entender como é que seria o governo Silvano Moraes. E aí eu vou tocando em itens e a gente vai tentando levar, conduzindo aqui a nossa entrevista. Primeiro, visão, você já falou da questão da escola integral, mas eu queria saber um todo, um bojo, um todo sobre educação em Patos. Olha, o modelo educacional de escola integral que nós queremos implantar na cidade de Patos, ele é um modelo que vai pegar a criança do adolescente até as séries iniciais. Essa criança vai passar 12 horas nessa escola. Com essa atitude, nós vamos estar tirando essas crianças da rua. Para você ter uma ideia, recentemente, mais ou menos uns 20 dias atrás, uma criança de 12 anos foi presa, foi apreendida, ao lado da maternidade peregrina de filho, com 47 pedras de craque. Se ela estivesse estudando nesse modelo educacional, ela não estaria se vindo ao crime. Ela não estaria se vindo ao crime. Ela teria um futuro, ela teria um futuro passado pela educação. O segundo ponto é a valorização dos profissionais, que passa desde o porteiro da escola a chegar no professor. É todo um processo. O processo educacional não é apenas o professor. É todo um processo. Uma política salarial, uma política científica, onde nós queremos dar treinamentos e qualificação aos nossos professores, se possível até, para sair do Brasil, do país, defendendo suas testes de mestrado, de doutorado e tudo mais. Então, esse é um dos grandes projetos que a gente idealiza para a educação. O magistério. Muita gente diz que o magistério tem que ser valorizado. Muitas vezes acham que valorizado é só questão financeira. Mas me parece que é um todo, né, Silvano? Ele é um todo. Ele passa pela questão financeira, sim. Esse é o salarial, né? Claro, passa. Eu quero meu professor trabalhando só um expediente, talvez ganhando o que ele ganhe em dois. Entendi. O que ele ganhe em dois. Uma dedicação maior. É, não vai ser. Nos primeiros momentos não vai ser, porque eu vou receber uma prefeitura, uma prefeitura que não é no... Ela hoje não é no centro de Patos. Ela é no Salgadinho. Ela opera na Polícia Federal. Então, você imagina a estrutura que eu vou receber. Mas o que é que nós queremos? Nós queremos que o nosso professor trabalhe meio expediente. Meio expediente. E se dedique à pesquisa, ao estudo. Deixa eu te dizer uma coisa. Aí, nisso aí, eu bato palmas. Até para os gestores anteriores. Nós temos um quadro de professor de excelência na cidade de Patos. Seja em nível municipal, seja em nível estadual. De excelência mesmo. Eu digo porque sou professor também, trabalho na educação e conheço. Convive no dia a dia. Convivo com eles, conheço. E compromissado. Porque não é só ter o grau de excelência. É ter o compromisso. E nós temos isso. E nós vamos fazer isso. Vamos sair da educação para a saúde. Aquele velho tema. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas dinheiro não dá para nada na saúde. É verdade? Só uma senhora tem 11 milhões. Só uma senhora foi presa, acusada de ter desviado 11 milhões na cidade de Patos. Dinheiro para governar Patos ou qualquer outro município tem. O problema é o dinheiro que sai pelo ralo. Quando a gente liga... Eu tenho uma galeria estourada na porta lá de casa. Já que a gente está falando de saúde. E eu dizia um dia desse a minha mulher. Quando passa a lavar jato é um cano saindo um bocado de dinheiro. De vez em quando eu vou olhar lá se está saindo alguma nota na minha galeria lá de casa. Mas veja bem, se não houver desvio, tem. Para a saúde, qual é o nosso projeto? Moralizar a saúde. Qual é a moralização da saúde? Botar a UPA adolescente para funcionar. Porque é uma UPA adolescente. Porque já tem 12 anos. Mas nós temos duas que não funcionam. Aí ele teria mais um adolescente? Colocar a adolescente porque pelo menos eles dizem que já está pronta o prédio. Só falta inaugurar. É o que eles estão dizendo hoje. Colocar a UPA adolescente para funcionar. Depois colocar a outra. E fazer os PSF funcionar de maneira plena. De forma plena. Que é o que? 4 horas pela manhã e 4 horas pela tarde. Como preconiza a lei? Eu não estou inventando aqui nada. A lei diz isso. Então hoje eu dando uma entrevista em uma emissora de rádio. Aí uma pessoa ligava e dizia assim. Ela perguntava assim. Mas Silvano, e se os métodos não quiserem trabalhar? O que é que você vai fazer? Olha, eu não vou perseguir ninguém. Mas vou fazer a mesma coisa que faz com o professor. Quando não quer trabalhar. Não corta o ponto? Não é assim? Exato. Se o professor... Em milhões das horas. Claro, o médico ele falta. O médico ele adoece. Tem família. Tem tudo. Então, se isso acontecer. Claro que nós vamos dar aquele consenso que é dado a qualquer profissional de qualquer área. Agora o que nós não vamos permitir é eu pagar quase 20 mil reais um profissional de saúde. Para ele trabalhar nessa jornada que eu disse e ele não cumprir. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos abrir concurso público. Nós vamos abrir concurso público. Se for necessário melhorar o salário. Para que a gente possa chamar a atenção de profissionais da saúde. Do Rio Grande do Norte, do Ceará. Ou de qualquer parte desse nosso país. Nós vamos melhorar esse salário. Contanto que os postos de saúde funcionem. Agora, o que não pode é eu dizer que a saúde não está funcionando porque não tem médico. Não tem um posto de saúde na cidade de Passos que não tenha médico. O que não está tendo é o compromisso. Em alguns, em alguns. Não são todos. Ô Silvão, deixa eu atrapalhar um pouquinho. Os PSFs, pelo que eu entendi na época, foi um programa criado pelo governo federal. Isso. E que eles alegam que esse número, por exemplo, 16 pessoas, seria dentro do programa estabelecido. O município pode mexer nisso? Nós podemos sentar com os médicos e abrir o diálogo. Ah, entendi. Agora, veja bem. Aí eu vou fazer aqui uma defesa dos médicos. A gente diz essa questão dos médicos como se o problema fosse o médico. Mas não é. Você sabe que não se tem receituário. Papel para o médico fazer a receita. Quando se tem o dentista, não tem a cadeira. Quando tem a cadeira, não tem o dentista. Quando tem os dois, não tem a luva. Quando tem os três, falta a massa para... A amálgama. Para obturar o dente. Quando tem os quatro, falta anestesia para arrancar o dente. Quer dizer, o problema é gestão. Logística. O problema é logística. Agora, veja bem. Com todo respeito ao cidadão. O que esperar de uma secretaria de saúde que teve durante oito anos um veterinário à frente dela? Nada contra veterinário. Mas secretaria de saúde humana tem que ser no mínimo um médico ou alguém formado em gestão administrativa hospitalar. Mas você colocar um veterinário é você não respeitar o povo da cidade que você governa. Senhor André Moraes, sua visão para o funcionalismo público do município de Patos? Tratá-los todos com respeito e dignidade. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando eu assumir dia 1º de janeiro, vocês vão estar recebendo a folha na Caixa Econômica. Vão terminar até o último dia do governo, do nosso governo. A não ser que o quadro de funcionário, por uma razão de atendimento, faça uma reclamação com relação a gente. Nós não vamos vender folha de pagamento, que foi vendido várias vezes, e até hoje não se sabe para onde foi esse dinheiro. Para onde foi o dinheiro? Eu faço a pergunta aqui à prefeitura. Para onde estão sendo canalizados os recursos da venda da folha? Funcionário público será tratado com respeito. Com respeito, com a dignidade que eles merecem. Porque é uma coisa interessante, por exemplo, quando eu trato o meu funcionário público bem, ele trata o público bem também. Quando eu trato o meu professor com dignidade e respeito, ele trata o meu aluno com dignidade e respeito e o pai do aluno. Então é isso que nós queremos fazer para o nosso município. Seria um governo mais humanizado? Porque se fala muito de nós vamos humanizar a saúde, precisamos humanizar aquilo, aquilo outro. O seu governo seria humanizado como um todo? É, seria humanizado. Agora é uma coisa interessante. Nós vamos humanizar a saúde em que setor da saúde? Porque quando eu chego no hospital regional, nos PSF, eu sou muito bem tratado pela recepcionista e pelos enfermeiros. Quem é que vai ser humanizado na saúde? É quem atende o paciente olhando para a receita? No caso, o médico. Sim. Seria interessante que as pessoas tivessem coragem. Eu não estou dizendo com todos. Claro. Mas nós temos alguns profissionais que você chega com uma criança e ela, olhando para o papel, atende a criança. Não olha nem para a criança? Não. Eu costumo dizer que na área de medicina, uma área difícil é o médico pediatra e o veterinário. Por quê? Porque quem diz os sintomas é o dono. Ou é o pai e a mãe da criança ou é o dono do animal. Então, você escuta de segundo, de terceiro. Então, você tem que olhar, você tem que examinar, você tem que tratar. É isso que falta na nossa saúde. Nós vamos cobrar isso dos médicos, com muito respeito à categoria que merece, mas nós vamos cobrar isso deles. E eu tenho certeza que eles vão acatar. Vamos para dois problemas sérios de patos. Primeiro, saneamento básico, até porque você me disse que tem um esgoto estourado na frente de sua casa. Igual a você, temos muitos. Patos hoje é uma cidade que a coisa que nós recebemos a maior reclamação é de esgoto estourado, fósforo estourado, isso, aquilo e aquilo outro. Como é que eu vou tratar o saneamento básico de patos? Veja bem, Petrolina tem 230 mil habitantes. Petrolina é 86% saneada. Mais do dobro de patos. Mais do dobro. Patos tem 3%. Só que veja bem, Patos diziam que tinham 6. Patos não cresceu? A medida que ela foi crescendo foi diminuindo os 6%. Então hoje ela tem 3%. O grupo dos 20 anos, o grupo dos 20 anos que governa a cidade de Patos há 20 anos, se tivesse saneado Patos 6% por ano, Patos estaria 120% saneado. Ou seja, já estava sobrando saneamento. Então na nossa proposta, na nossa carta de governo, nós colocamos sanear a Patos 6% ao ano. Como é que nós vamos fazer isso? Silvano, pode ser mais? Pode. Eu botei 6% porque é o que a gente fazendo juntamente com... Seria uma meta. Seria uma meta que a gente acredita, juntamente com o Daniel Pintor, que é um dos idealizadores desse projeto, e o professor Alúcio. Nós acreditamos que podemos chegar a 10% ao ano. Mas eu digo, coloque algo que eu possa cumprir. Porque depois a gente está mentindo nos programas de rádio e tudo mais, né? Então 6%. Ordem de critério. O primeiro critério seria os pontos mais críticos. Eu entrei numa casa, num monte de castelo, de uma senhora de 72 anos de idade, que você, para andar dentro da casa dela, tinha várias pedras espalhadas dentro da casa. Porque estava havendo refluxos no sanitário do esgoto. Então a água de esgoto, a casa dela, da porta da sala ao final do muro, era uns 15 centímetros de fedentina, de água de esgoto, de fezes e fósseis e tudo mais. Por quê? Porque onde você tem saneamento hoje na cidade de Passos, por isso que eu digo, não é só 3%, não, é menos. Por exemplo, a casa que eu moro é um cano de 100. A tubulação que passa é um cano de 100. Quando a gente liga para a prefeitura, os funcionários que vêm, com maior dedicação, com maior esforço, eu cheguei em casa, parece uma comédia. Estava o funcionário da prefeitura numa caminhonete, que se ela passar perto de um policial cego do trânsito, ele dá voz de prisão no carro. Nem a prender, é prender. Porque a placa é enferrujada, a frente é torta para um lado, a traseira é torta para o outro. Rapaz, não existe aquele carro. Aquele carro não existe. Aí, veja bem, a pessoa que estava resolvendo o problema, estava desgotando com um arame. Aí eu entrei bem abusado dentro de casa e disse, como é que você chama um pessoal para desgotar aqui, se eu já chamei a prefeitura? Eu disse, não, eu não chamei ninguém não, e o pessoal que está lá é da prefeitura. Aí eu voltei, realmente era. Como é que a prefeitura desentope um esgoto com um arame? Quem desentope com um arame é eu e você, na nossa casa. Tem que ser uma empresa, rapaz, que bote um sugador ali, sudo tudo que está ali. Mas não, e pasmem, eles conseguem desentupir. Mesmo com toda essa dificuldade. Na minha rua, se der uma chuva de 8 milímetros, entopo a galeria. Então nós vamos fazer o seguinte, quais serão as prioridades desses 6%? Será os pontos mais críticos. As casas que estão com esse tipo de coisa. Aí, olha o problema que eu vou acarretar. Está sendo pavimentado, 151 ruas na cidade de Patos, sem saneamento básico. Olha o problema que eu vou ter que me deparar. Depois eu vou ter que sair quebrando esse calçamento para fazer o esgotamento. Essa é a gestão que nós temos na cidade de Patos. E pasmem, pasmem, um deputado federal que é formado em medicina, diz isso com muito orgulho. E esgotamento é saúde pública. Lixo. Ora, lixo, a gente tem projeto do Daniel Pintor. Daniel Pintor. Nós vamos montar uma fábrica de moagem na cidade de Patos. O que é isso? Vá no aeroporto de Patos. Você encontra blocos e mais blocos de material da construção civil despejado ali. Certo. De pessoas. O que é que essa fábrica vai fazer? Ela vai moer todo esse material. Esse material vai se tornar uma areia. Essa areia vai se vir para aqui. Nós vamos pegar a zona rural e vamos colocar o meio fio e colocar a areia no meio. Nós não vamos pavimentar ainda não, calçar não. Passar o asfalto não. Mas com essa atitude, ela batida essa areia, ela fica quase como um asfalto. E quando chove a água escorre. Quando bota tralha, bota terra e passa a máquina, fica aquela bagunça toda e quando chove vira um lamaçal. Nesse processo não, porque é um material de excelência e extremamente barato. Aí você diz, Silvano, e quando fizer em toda a zona rural, o que é que vai fazer? Ora, eu vou vender esse material à construção civil. Eu vou fazer parceria com a construção civil. É um material de excelência para a construção civil. De excelência para a construção civil. Então, uma delas. A questão do lixo. Ora, qual é o lixo que nós temos? Nós temos o lixo hospitalar. Nós temos o lixo domiciliar. Nós temos o lixo industrial. E nós temos o lixo tecnológico. Qual é a empresa que nós temos aqui na cidade de Patos? Ou qual é a coleta seletiva que nós fazemos? Nós queremos fazer essa coleta seletiva. Para isso, nós vamos começar com as nossas escolas. Você não pense num fiscal que chama o nosso filho. Eu tenho uma menina de seis anos de idade que eu estou dirigindo no carro. E ela está de lado do carro assim. Aí ela vê o sinal dali. Ela não olha para o sinal da frente. Quando eu vou, ela dá um grito da mãe. E o senhor vai passar no sinal vermelho. Mas desde que eu estou passando, no verde. É porque ela está olhando do outro lado. Então, se nós começarmos a educar essa criança na escola em tempo integral, e nas nossas escolas, e chamar o GEO, chamar as escolas particulares, o Evolução, o CA, o CA mudou de nome agora, chamar todas essas escolas para um diálogo, fazer uma parceria para que a gente possa, então nós vamos começar a fazer a coleta seletiva. A escola pública também. A escola pública também. Já começando na nossa escola em tempo integral. Está entendendo? Então, toda a rede municipal, a rede estadual e a rede particular. Então, organizando isso aí. Aí você fazer o quê? Organizar o pessoal do lixão, criando as cooperativas. Porque eu fui lá, não sei ainda, digamos assim, com detalhes, mas eles preferem vender fora da cooperativa do que dentro da cooperativa. Eu quero fazer uma cooperativa que quem vai ficar à frente da cooperativa, perdão, eu quero organizar com eles uma cooperativa, que quem vai ficar à frente da cooperativa são os galis. São as pessoas que trabalham com o lixão. Para que eles possam vender o produto num preço bem melhor. E para isso nós vamos fazer os galpões. E tirar o quê? O lixão de pátio é aonde? O lixão de pátio é ao lado do manancial. Isso é uma vergonha, rapaz. Aí ali tem o chorume. Aí você tem o parque de exposição, que está lá mil veículos no parque de exposição, ao lado do manancial. Então nós queremos chamar isso feito à ordem e vamos fazer isso. Muito bem. Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco. No próximo aí eu ainda vou continuar. Tem uma série de problemas e também de visões do Silvano Moraes para a cidade de Patos a partir de 2017. É só um brevíssimo intervalo. Eu volto já já. Nós estamos de volta com o nosso ponto de vista. Meu amigo Silvano, faltou só um ponto que a gente tratou muito a questão do saneamento básico e a gente recebe muita reclamação, que é o distrito de Santa Gertrudes, que aí atinge Patativa do Açaré. Tem outras coisas que atingem aquela região de Santa Gertrudes. O amigo conhece aqui no livro. É, o Patativa do Açaré, o que é que acontece? Fizeram um centro de tratamento de água lá. Onde a água era tratada e a água era jogada dentro do rio, que joga dentro do açude e por aí vai. Os cinco mananciais que o Patativa do Açaré tem é maior do que o volume dos dois maiores açudes da cidade de Patos. Para você ter uma ideia, os cinco mananciais de lá estão todos com água. Entretanto, a água num nível elevadíssimo de poluição. É uma água que você não pode beber, nem lavar nada, numa roupa, um negócio, nem você pode comer do peixe que tem lá. Então, por que o nosso projeto só saneia 6%? Porque, paralelo ao nosso projeto de sanear 6%, nós vamos criar o centro de tratamento. Para quê? Para que nós possamos jogar essa água dentro dos rios da cidade de Patos e não poluir o rio. Que seja uma água com qualidade. Uma água que as pessoas possam tomar banho, que as pessoas possam comer um peixe dela. No primeiro momento, só não beber, né? Só não beber. O restante é o famoso reuso da água. É o reuso da água. Então, esse é o nosso projeto. Por isso que nós só colocamos sanear a Patos 6%, porque nós também temos que ver os mananciais ao redor. Entendi. Silvano Moraes, vamos falar de duas coisas que preocupam o Patuense. Transporte coletivo, que nós não temos mais. E o modelo, por exemplo, táxi, taxistas, mototaxistas na cidade de Patos. Por etapas, nós temos 1.400 e qualquer coisa de número de mototaxistas na cidade de Patos. Só para você ter uma ideia, maior que Campina Grande, João pensou porque não tem, mas dá o dobro de Campina Grande. E aí a questão é, o transporte coletivo não vem para Patos porque nós temos um número alto de taxistas e um número alto de mototaxistas. Como é que a gente é tudo isso? Olha, nós não vamos deixar o povo de Patos refém, sobretudo o estudante refém, desse discurso, não. Entendi. É tanto que nós colocamos na nossa proposta, nós vamos municipalizar o trânsito, o transporte público. Como? Nós vamos, num primeiro momento, comprar seis ônibus e colocar na linha, onde dois serão destinados a Santa Gertrudes, indo e voltando para ter sempre um... No caso, seria uma empresa do município. Uma empresa do município. Nós vamos municipalizar. Onde o nosso aluno não paga, e o aluno é desde a universidade, aí já já eu te explico como. O idoso, com 65 anos, não paga. Já é lei. Já é lei, 65. Mas nós vamos mandar um projeto para a Câmara de Vereador, baixando para 60. Sim, entendi. Para 60. E os portadores de necessidade especiais não pagam. Aí você pode me dizer assim, Silvano, com isso não vai prejudicar os mototaxistas e taxistas não. Não. Primeiro, estudante não tem dinheiro. Estudante tem dinheiro. Estou falando aqui, meu menino estuda no IFPB. Antes de vir para cá, eu deixei ele ali no ponto, para ele pegar um ônibus do IFPB, que parabeniza a direção daquela instituição, que não tem a obrigação e mesmo assim coloca. E esse ônibus vai abarrotado de aluno. Então, o que é que nós vamos fazer com o nosso aluno? Quando eu digo nosso, ele é da rede pública municipal, estadual, particular e universitária. Você tem 200 dias letivos de aula. Nós vamos lhe dar um cartão com 480 passagens. Porque, veja bem, os 200 dias é para você ir, mas você não volta? Está quase certo. Nós vamos dar mais 80 passagens para você, para casos de um trabalho, de alguma coisa científica. Então, nós vamos ceder isso. Silvano, ele pode emprestar esse cartão ao pai dele? Pode. Ele pode ir para a festa do São João? Pode. Só que ele vai perdendo dias letivos. E se chegar o período e ele não tiver, ele vai ter que comprar a passagem. E com isso eu vou tratar com respeito o idoso, o estudante e toda a categoria. E, aos poucos, nós queremos colocar na cidade de Passos 12 ônibus. No primeiro momento serão 6. Poderemos até já iniciar o ano letivo com 10 ônibus. Não sei. Mas os 6 nós vamos iniciar. Eu não vou permitir que uma senhora de Santa Gertrude diga, Silvano, para um dos meus filhos estudar, eu tive que matar outro. Eu confesso a você que deu logo uns arrupeis em mim. A mulher disse, matar um filho? Ela disse sim. Ela explicou, o filho dela, que já tinha terminado o segundo grau, passou para o IFPB, um curso técnico. O outro estava chegando no ensino médio, mas ela não podia manter os dois filhos com duas passagens vindo e duas voltando. Então foi o que ela fez. O que já tinha um médio, ela forçou ele a trancar o curso. Então nós não podemos permitir que a educação de Passos passe por isso. Mototaxistas e taxistas de Passos, o que fazer? Mototaxista eu vou tratar com respeito. Rapaz, eu te confesso. Eu sou muito sincero com as minhas coisas. Embora que eu perca voto e tudo. Eu não sei o que fazer. A única coisa que eu sei que eu vou fazer, eu vou respeitar a lei que permite, eles já estão dentro, que eles fiquem. Agora eu vou criar políticas paralelas de incentivo para ver se alguém sai. Como? Qual é a política paralela? Olha, com os cursos profissionalizantes que vamos dar na escola profissionalizante, que está fechada desde o grupo anterior ao que governa a cidade de Passos. Desde lá. Primeiro, o grupo anterior sucateou a escola. E o que chegou agora, o dos 12 anos, terminou e hoje não funciona nada. Então nós vamos dar vários cursos profissionalizantes na área de mecânica de moto, mecânica de carro, corte de costura, corte de cabelo. Várias áreas. São mais de 30 setores. Redoteleira, etc, etc. Aí com isso o que acontece? Pessoas que vão se qualificando, que vão entendendo que o número de mototáxis não vai dar. Eu conversei recentemente, eu e Delfino, com um mototaxista. Você vai ter que mexer no número. Não, eu vou mexer no número não. Não vou reduzir não. Eu vou criar condições para ele sair. Ah, entendeu. Está entendendo? Para que ele saia voluntariamente. Porque, veja bem, eu conversava com um mototaxista e ele dizia, Silvano, eu passei 11 horas na praça, entre o cheguei, pegou as corridas e tudo, e ele terminou o dia com R$ 9,00 no bolso. Essa profissão vai dar certo? Não vai. Essa profissão não está dando certo. Por quê? Porque Campina Grande tem 407 mil habitantes. O último censo agora. Exato. Pates, coincidentemente, saiu 107, né? 300 mil a menos. 300 mil a menos. Campina Grande tem mil mototaxistas, Patos com 300 moradores a menos. 300 mil. 300 mil a menos, nós temos 1.500 mototaxistas. Só para se ter uma ideia, estou vendendo um peixe que me disseram lá do Conjunto Itatiunga. A praça de táxi do Conjunto Itatiunga, dito por um taxista, tem 38 taxistas. A praça de táxi lá. Meu irmão, ali é um conjunto de quê? De classe média alta. Porque quem anda de táxi não é todo mundo, não. Quem anda de táxi são as ocasiões de viagem, de mala, de feira. Então você tem uma única praça com 38 mototaxistas. É um absurdo um negócio desse. Meu amigo Silvano, qual seria a saída? Você me falou na questão da quantidade de mototaxistas, taxistas, qual seria a saída? A primeira saída é o seguinte. Na nossa gestão, que começa a partir do dia 1º de janeiro de 2017, essa cidade vai crescer muito. Você sabe que está vindo vários empreendimentos para a cidade de Pato. Supermercados, hipermercados, shopping. Então nós vamos crescer muito. Uma das saídas é, em toda a gestão, nós não colocavamos mais ninguém. Essa é uma das saídas. E a segunda saída é a política de incentivo à pessoa sair voluntariamente. Como? Ela arranjou um emprego no shopping. Ela fez um curso da gente, a gente financiou um espaço para ela, que nós vamos fazer isso no programa de geração emprego e renda. Aqui ele terminou um curso de mecânica de moto e quer colocar uma oficina, nós vamos montar uma estrutura para ele, ele vai fazer toda a pesquisa, nós vamos montar a estrutura, emprestar o dinheiro que ele depois vai pagar a gente para que a gente possa montar a estrutura de outro alguém. Então vamos dizer que um mototaxista ou um taxista passou por isso e ele agora não quer ser mais dessa profissão. Então ele vai sair e vai deixar a vaga lá. Ou então ele arranjou um emprego nesse mercado de trabalho do crescimento da cidade de Pato. Então essa é uma das janelas ou das portas para que a gente possa resolver esse problema. Silvano Moraes, mobilidade urbana da cidade de Pato? Claro, quando se fala mobilidade urbana é uma palavra muito complexa e envolve muita coisa. Mas vamos começar por etapas. Situação do trânsito de Pato, qual é a saída? A saída primeiro é colocar uma pessoa à frente da ST Trans, alguém com conhecimentos científicos nessa área de trânsito. Você colocar alguém porque trabalhou no trânsito, com todo respeito a quem passou por ali, e colocar lá. Você tem que ter um... Quem passa todo dia, fecha uma rua, abre a outra, ou é a mão, ou é contra a mão, baseado em quê? Para você ter uma ideia hoje, por exemplo, no bairro da maternidade, algumas... Por exemplo, hoje você pode ir e vir ali no bairro da maternidade. Um dia podia ir, outro dia só podia vir. Correto. Aí veja bem, agora você pode... Até metade você pode vir e indo para a maternidade é o caminho todo. Tem um pedaço lá que 100 metros você não pode. Mas veja bem, as ruas paralelas, nenhuma delas são sinalizadas dizendo que não pode dobrar para direito. Certo. Então isso é uma loucura, rapaz. Você força uma pessoa... Aí você cria uma indústria, a indústria dá multa. Você força um cidadão a cometer um crime de trânsito. Então você tem que trazer o quê? Um engenheiro de tráfego e colocar alguém na ST Trans, uma das autarquias de maior respeito e cuidado que se tem que ter ali. Porque é algo complexo. As pessoas não imaginam que o trânsito lida com vidas. Trânsito lida com vidas. Qualquer falha no trânsito você pode levar a uma morte. Eu vou só lhe dar um exemplo, um pequeno exemplo. Eu estava ali parado no sinal da prefeitura, até de moto, e uma pessoa parou a moto ao meu lado. E não sei por que cargas d'água, essa pessoa acelerou a moto. Ela não saiu. Ela acelerou. Do jeito que eu estava na minha moto, eu fui. Eu achei que o sinal tinha sido aberto. Olha o que é a tensão. Eu ia provocando um acidente no trânsito de pátio por conta de uma aceleração que uma pessoa fez ao meu lado. Então é algo muito sério. Então nós temos que trazer um engenheiro de tráfego para fazer todo esse estudo, tudo isso aí da questão da mobilidade urbana. Modelo de integração do jovem à sociedade, por exemplo, através dos esportes. Hoje nós temos o Rivaldão. Basicamente passamos esse tempo todo, não serviu para nada. E nós não temos nenhuma política definida para os esportes como um todo. Eu não falo só futebol especificamente, não. Deixa eu te contar a questão do Rivaldão e dos esportes. Vou começar de nacional e esporte, descendo para as categorias de base. Quando eu morei em Petrolina, seis anos, lá tinha o Cayana, o Américo e o Joalina. O Joalina hoje é o Juazeiro, que disputa a segunda divisão. E o Cayana hoje é o Petrolina. Esses clubes, na época, disputavam a segunda divisão, disputavam um campeonato entre Juazeiro e Petrolina. Era até com jogadores profissionais, mas disputando um amador por ali. Foi o que a prefeitura fez. Ela dava uma ajuda, mas ela queria a contrapartida. Eu vou dar uma ajuda nacional e esporte, agora eu quero a contrapartida. A nossa contrapartida nós estamos analisando. Por exemplo, olha uma das contrapartidas que a prefeitura cobrava lá de Petrolina. Que no dia da entrega do material escolar dos alunos, quem fosse entregar fosse os atletas desses clubes. Eles iam trajados, como se fosse para uma partida de futebol. Então eles entravam lá, falavam da importância do estudo, mesmo ele sendo atleta e tudo mais. Com isso eles estavam incentivando o estudo. Depois a questão desses atletas participarem das escolinhas da prefeitura, das escolinhas de futebol, dando palestra, dando incentivo e tudo mais. Então nós queremos isso. As outras categorias. A escola em tempo integral, nós vamos ter vários segmentos, várias modalidades de vários esportes. Não é só do futebol não. Até natação. Porque veja bem, em 2012, a então gestora, hoje caçada, dizia que quando prefeita iria me convidar para a inauguração da Vila Olímpica. Passar a máquina no terreno que ia ser a Vila Olímpica. E eu dizia a ela que não minto, nem para ganhar a eleição. O que adianta ter uma Vila Olímpica se antes você não investiu nos atletas? Aí citava ela, na época... Quem é que vai utilizar essa Vila Olímpica? É, quem é que vai utilizar? Aí eu citava ela, o menino lá do Bival Olímpico, que é 12 vezes campeão norte e nordeste de judô. Que para ir disputar um campeonato é seu Joãozinho da barraca, seu fulano que vende colônia, ou sei quem do gesso, que faz uma vaquinha junto com o dinheiro para ele ir. E cadê o poder público? Então, assim, nós temos que ter esse respeito com isso. Então, nós vamos respeitar todas as categorias, até porque é o seguinte, o crime organizado tem um programa social, enquanto a Prefeitura de Patos só tem a parte de ação social. Meu amigo Silvano Moraes, nós estamos chegando nessa reta final do nosso ponto de vista de hoje. A pergunta eu tenho feita a todos eles. O cidadão está nos assistindo em casa agora, ou está no nosso, ou está no tablet, aí ele olha assim e diz, por que é que eu vou votar em Silvano Moraes no dia 2 de outubro? Qual é a razão que esse cidadão tem para votar em você? Você cidadão, você cidadão. Você vai votar em Silvano Moraes no dia 2 de outubro? Primeiro, porque nós não temos dois discursos. Nós não vamos dormir dizendo uma coisa e acorda dizendo outra. Nós não fazemos isso. Nós podemos mudar o nosso pensamento, porque isso é inerente ao ser humano. O homem sábio, ele muda de opinião quando percebe que está errado. Nós mudamos nossa opinião quando percebemos que estamos errados. Agora, nós não falamos uma coisa hoje e amanhã praticamos outra, não. Nós não fizemos aliança em 2012 com nenhum desses grupos que ou massacrou ou que massacra a cidade de Patos. Nós temos dois grupos bem definidos. O grupo dos ex-Ficha Suja e dos quase-Ficha Suja. Então, que o povo de Patos possa dar uma resposta a esse grupo. O grupo dos 20 anos, votando não apenas em Silvano Moraes, mas nos nossos candidatos do pessoal a vereador, que passa desde Daniel Pintor, a Bergui Contador, a Josivan Antero, a Alexandre Galdino, a Edilma e a Telma. E o segundo voto é para prefeito. Dê essa resposta a esses grupos que massacram a cidade de Patos, que hoje nós só somos destaque nas páginas policiais. Que no dia 2 de outubro vocês possam dar essa resposta e garanto a vocês, e digo com muito amor, com muito respeito, que vamos governar para o povo de Patos, pelo povo de Patos. Silvano, brigadão por estar conosco, por ter nos atendido. E boa sorte no seu trabalho nessa reta final. Eu que agradeço, agradeço à TV Sol. Quero dizer a vocês que confirmei o nosso nome em todos os debates, em todas as entrevistas. Vamos respeitar os nossos adversários, mas vamos colocar o dedo na ferida e dizer, apresentar propostas e dizer também o que eles não fizeram, porque eles constantemente tentam enganar o povo de Patos. Muito bem. Obrigado ao Silvano, dizer aos nossos amigos que o Silvano seria o quarto na nossa sequência. Ainda temos mais um candidato para a gente encerrar esse meio de setembro com todos os candidatos a prefeito da cidade de Patos, que tiveram o seu horário, uma hora, respeitado aqui dentro do nosso ponto de vista. Um abração a todos, até a próxima semana, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho